Oiê! Olá, gente! Olha, eu tô com uma encomenda e resolvi pintar pra vocês, tá? Vai ser uma almofada, eu risquei ele grande, tá? É 44 cm por 44 e é o bruxinho, né? Mais famoso do mundo, é o Harry Potter, tá? Então, vamos lá? Bora pintar? Olha, gente, eu já fiz o fundo. Esse fundo eu já ensinei a técnica naqueles vídeos que tem dos gatos, tá? Que eu pintei os gatos, ok? Então, nessa parte da frente eu usei o azul cristal e o azul cerúleo. Na parte de trás eu usei azul petróleo e azul cobalto, tá? Ó, aqui pertinho dele eu usei o azul petróleo e aqui o cobalto, tá? E a gente vai sumindo, né? É... Integrando uma tinta na outra, ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar pelo rosto. O rosto eu optei por pintar de PC1 e coloquei uma isca de rosinha chá, tá? Que ele é bem clarinho, né? Então, vamos lá. Nós vamos preencher. Todo o rosto. Todo o rosto. Todo o rosto. Nós vamos respeitar, né? Alguns traços. E aí Vocês viram que eu vou com o pincel bem levinho. Eu peguei um pincel de cerda longa, macio. A gente vem esfumando, esparramando bem a tinta, tá, gente? Vamos lá. E aí E aí E aí E depois eu venho, deixa eu ver, vai dar com esse aqui mesmo. Nós vamos preenchendo. Eu tô evitando pegar o óculos, tá? Mas pegar não tem problema, tá? Porque o aro dele é tudo preto. É bom que vocês já vão treinando também a não invadir a área. Agora vou aqui. É que nem se passar em algum fio de cabelo, não tem problema. Porque depois nós vamos usar uma tinta mais escura, vai cobrir também. Então vamos esfumando bem. Também eu não vou passar por cima da sobrancelha. Bom, vocês viram que eu vou jogando pra cima, né? Que seria a testa. Vou pegar o pincel na câmera. E aí Vamos lá. 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 Tem que tomar cuidado com o dedinho, tá gente? Vira e volta eu bato no dedinho onde eu já pintei. Já tem essa área aqui, ó. Eu sempre tomo cuidado com o dedinho. E aí, ó. E aí, ó. Esfuma, ó. E aí, 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 ó. Agora eu vou pesar um pouquinho do rosa chá puro. E vou pôr nessa área aqui, ó. Ó, só aqui. Bom, aqui também, né, gente? Só na parte da bochechinha dele. Um pouco aqui também. Ah, esse pano que eu tô pintando, gente, é o Oxford, tá? Ó, aí preenchemos tudo. Agora, gente, nós vamos sombrear. Então vamos lá. Eu vou começar pelo queixo, né? Nós vamos ver aqui. Vou limpar meu pincel, tá? Ó, ele já vem esfumando. E essa regra a gente aplica em toda figura humana, viu, gente? E aqui a gente vai integrando, ó. Sem deixar... Não escurecendo tudo. Me esfuma bem, tá, gente? Pra ficar bem... Eu tô até aproveitando, dando uma apagada nesse risco do lápis, ó. E sempre pôr com a tinta no pincel, tá? Não precisa carregar muito, não. Se carrega muito, fica mais difícil. Então a gente dá esse tom de naturalidade. Ó, limpei o pincel. Vem esfumando. Ó. Pega um trisquinho de novo. Do jatobá. E a gente vai vir aqui agora. Na área do nariz. E já vem aqui também, ó. Limpo meu pincel. E vem esfumando, ó. Cuidado pra não deixar a marca do... Do risco. Aqui a gente já faz uma sombra. A gente já ensinou, né? Insinou, né? A volta da pálpera. Você vê, é só ensinuar, ó. Não precisa deixar aquela coisa muito marcada, ó. E sempre esfumando. Pode ver. Vocês viram? Vem esfumando bem, ó. Deixa eu vir aqui também. Aquela dobrinha do olho, né? Ó, limpa o pincel. Pra esfumar, ó. Agora vem aqui nesse aqui, ó. Limpa o pincel. E venho... Esfumando. Aqui também. Dá uma escurecidinha. E aqui também. E esfumando. Só que não pode demorar, tá, gente? Se demorar, não... Ainda mais nesse pane aqui, tá muito calor. Tinta no instantinho. Seca. Vocês viram que eu venho bem sutil, ó. Pouca tinta no pincel. Se acharem necessidade, vocês... Limpa ele. E esfuma bem essas... Manchinhas que nós vamos pôr no... No rosto, né? Aqui. E aqui é a profundidade dos olhos, né, gente? Do jeito que eu tô explicando, eu acredito que até iniciante aprende. E aqui é o que a gente vai dando uma sumidinha, ó. Põe no chatobá e já... Desfumando pra dar uma sumida. Aqui também, ó. A parte da orelha. Ó, passei e já limpei o pincel. Deixa eu dar uma esfumadinha aqui, ó. A orelha tá por trás do rosto, ele tá viradinho. Aqui, ó. Nós vamos assombrar onde tá o óculos. Bem pouquinho, gente. Só um trisquinho mesmo. Se colocar muita tinta aqui, vocês estragam o trabalho. Ó, bem... O pouco aqui é muito. Ó, já vem aqui. Vocês viram que todas as vezes que eu venho aqui, ó, eu pôs ali pra não ficar sinal marcado. Aqui também, né? Seria um pouquinho da sombra do óculos. Essa parte aqui tá bem atrás. Também a gente dá uma esfumada. E eu vou entrar pra lá. Porque nessa parte aqui vai entrar o cabelo. Aqui também, ó. Se vocês quiserem dar uma... Uma esfumada. Uma esfumada. Então, a gente já vem, sabe? Esfumando pra dar uma... Uma integrada boa. Vocês viram que aqui eu tô até... Dando uma sanhura. Porque aqui tem que fazer um pouquinho de sombra do cabelo, tá, gente? Mas já vem trazendo e... Integrando, ó. Incorporando uma tinta na outra. E não deixe secar. É só pra trás. É só pra lá. fashionoso que eu já happeni. Já esfumaço aqui também Essa área também é um pouco mais escura Agora, gente, a gente vem com o marfim, tá? Dando uma... Ela vai começar aqui Ó, do jeito que eu venho aqui Eu já venho esfumando, ó Vocês vêm já? Aqui também, né, que bateu uma claridadezinha Aqui, ó, da boca eu venho aqui Dando uma contornadinha Aí vocês vão subir Mas só até aqui, ó, a clariana Onde é a parte, né, sobre a boca Que nós mulheres chamamos de busto, né? Mas sei lá como que é, como que fala, ó Vocês viram? A gente já vem Dando essa clareada Limpa e esfuma Não deixem ficar marcado Aqui também a gente pode dar uma clareadinha de leve A boca dele também Na foto que eu peguei Tá viradinha aqui Agora nós vamos nesse redondinho do nariz Vocês vão vir só até aqui e joga Aí vocês já vêm pra cá, ó Não passa... Não clareia aqui, não Porque a voltinha do nariz tem que ter uma profundidade Profundidade, tá, gente? Toma cuidado com esse detalhe Aí a gente vem, ó Fazendo o narizinho Aqui a gente dá uma Pinceladinha e vem levando pra cá, ó Porque a claridade tá batendo, né? Tá jogando o lusso pra cá, ó Aqui dá uma clareadinha também Vocês viram que é tudo muito sutil Aqui E aqui, ó Sem tampar aquela profundidade que nós já colocamos Aqui também Aqui, ó Nessa partezinha Vai uma claridadezinha também E aqui Mas não é muito também, não Agora aqui a claridade eu já vou pôr maior Porque aqui vai dar um certo brilho do óculos, né? E aqui também Pouca tinta no pincel Bem pouquinho Eu até passo no meu dedo pra tirar o excesso Eu comprei o dedo e não adiantou nada Porque eu uso o dedo não Aqui também vou dar uma clareadinha Pouca coisa E aqui também Já limpei o pincelzinho E dou uma esfumaçadinha E passo aqui também Tá nessa Vou pôr aqui Uma claridadezinha Pra marcar A orelhinha Ó, mas bem sutil, tá? Não precisa deixar aquela coisa muito marcada, não Bom, gente Aí se vocês acharem Depois que dê Vocês venham E podem dar Outra retocada, tá? Agora nós vamos Fazer a boquinha Agora, gente, ó Eu fiz uma misturinha, ó É branco, vermelho E uma isca de marrom Ele vai ficar um rosa antigo, tá? Se tiver o rosa antigo Pode usar também É que eu não tenho Então eu fiz essa mistura E vamos pintar a boquinha Preenchendo Eu até fiz essa Um pouquinho só Porque é só aqui que vai Essa cor, tá? Como eu disse Se vocês tiverem o rosa antigo Melhor Olímpi o pincel E Integro bem a boquinha Dei uma lavadinha no pincel Vou vir aqui, tá? Tá bem Fechada essa trama aqui, ó Peguei um pouquinho Trisquinha do jatobá Vou marcar de novo Essa profundidade aqui, ó Uma isquinha só Do jatobá Lá vem o pincel Vou pegar um pincelzinho mais Um pequeno Que eu vou pra uma área aí Que eu preciso de mais precisão Peguei um pequenininho Chatinho, tá? Eu vou pegar o marrom Eu vou marcar aqui, ó A boquinha dele Dei uma limpadinha no pincel E eu vou me esfumar Agora eu peguei um pouquinho de rosa bebê E vou fazer isso aqui, ó Vou por aqui Aqui e aqui Vou limpar o pincel E dou uma esfumadinha E aqui a gente faz um zigue-zague Pra cima e pra baixo Pra marcar uma luminosidade na boquinha, né? Vou ter que contornar aqui, ó Mas não em toda a boca, tá, gente? Só pra gente definir mesmo a boquinha Depois se a gente achar que tem que dar mais alguma profundidade Ou luminosidade, a gente dá Agora, gente Com aquela misturinha de pêssego com rosa chá Nós vamos pintar as mãos, tá? Enquanto vai secando essa área aí Deixa eu centralizar bem pra vocês verem Bom, gente Vocês vão preencher Preencher a mão todinha Com essa misturinha que nós fizemos, tá? Eu vou preencher a minha E a gente já volta Esqueci de falar, gente Quando vocês pintarem a mão Vocês tomam bastante cuidado Pra não pintar a unha, tá? Ó Sempre circula ela Contorna ela bem Porque senão fica difícil Depois a gente dar uma cor Legal pra ela, tá? Vou até despausei pra Retornei a gravação Pra explicar pra vocês Já que eu voltei Vamos acabar de preencher aqui junto Porque às vezes vocês não sabem Acaba preenchendo o espaço da unha toda, né? Eu sempre procuro Não preencher Pega um pincelzinho menor, tá? Eu já até troquei o meu também E não esqueça que tem Aqui também tem um dedinho Que tá Segurando a varinha Vocês viram bem? Com bastante cuidadinho E aí Minha tinta tava cheia de pelotinha, gente Mas eu consegui pintar Agora, gente Nós vamos pegar o jatobá Então nós vamos vir aqui Limpei o pincel E esfumar Aqui a mãozinha dele Tá? Virada Então nós vamos fazer a sombra E dar um movimento pra mão Esse cisco aqui É pra reforçar o movimento, tá, gente? Ó Ó, vocês viram que eu pus E dá uma Esfumadinha E aqui já deu uma secada Vocês viram, né? Onde eu moro é muito calor Ó Aqui, ó Essa parte aqui é sombra E essa parte aqui não Porque tá por cima da varinha, tá, gente? Como eu sempre falo Tem que aprender A fazer a leitura da imagem Que vai ter hora que vocês vão pegar risco Que não tem Referência Aí vocês têm que saber Aqui, não Aqui ele já O dedo já tá Né? A varinha já tá em cima Então aqui vai sombra O dedinho tá Sobrepondo, né? E esse dedo tá por cima Desse dedo aqui, ó Então vocês vão ver Sombriando aqui Fazendo o movimento do dedinho E já damos uma sombriadinha E aqui, ó Esse dedo ficou Entre Os dois Então aqui é Aqui é claro E aqui é a parte escura Aqui tem Referência de movimento E aqui, ó Sempre, ó Curvada Porque a mão dele tá virada Tá, gente? Porque o risco Que eu peguei No Pinterest Não tem ele pintado É um desenho A lápis Então é o que tem que dar Ver onde eu vou sombrear Onde eu vou iluminar, tá? Não tem referência lá Tá, tá? Estou esfumando bem Tudo bem esfumadinho Aqui também nós vamos ter sombra Porque o Sobretudo dele Tá por cima, né? Então vai aparecer a sombra aqui, ó Nossa, você virou? Já vem esfumando E esse movimento aqui Aqui tem movimento E aqui Vou limpar o pincel Vai esfumar, tá? Ó, vou esfumando aqui Ó, vocês viram que eu já tô dando O movimento do dedo Aqui também, ó Vou até passar mais um pouquinho Porque apagou um pouco Ó, movimentinho do dedo E aqui também, ó Tem que mostrar Profundidade, né? Com volta Da unha Dá um assumido Nessa unha também, ó Vocês viram que não é tão difícil Pintar a figura humana? Agora, gente Nós vamos vir de novo Com o marfim pra iluminar, tá? Então vamos lá? Ó, como eu disse Esse dedo aqui, ó Tá por cima da varinha Nós vamos clarear Iluminar, né? Pra dar volume Pra mostrar que ele tá Por cima Já vem fazendo umas Nuances aqui também Na pontinha do dedo também, ó Bem aqui nessa voltinha Nós temos que mostrar Volume Pouca tinta, viu, gente? Aqui também, ó Nós vamos dar uma Iluminada Vai até ajudar A sobressair mais esse Essa profundidade Que nós temos com a unha Aqui também, ó Mas não precisa Tá lá embaixo, não, tá? Essa parte aqui também Tá em cima Nós temos que dar volume Pra ela E já vem trazendo Pra cá, ó Fazendo esse movimento Aqui essa dobra também Tá vendo? Ó, vem aqui E vamos jogar ela aqui fora Porque aqui é profundidade Pode pôr aqui também A luminosidade, ó Vocês viram o movimento já, né? A luminosidade vai ser sempre aqui Porque tá marcada a sombra Por trás A luminosidade A gente vai dar volume Esse dedo aqui Que eu falei, né? Que tá na frente Nós vamos também iluminar E já joga pra cá Já vem sumindo com ela Vai dar o movimento perfeito do dedo Aqui Todo esse lugar Que nós demos Essa sombrinha Pra mostrar movimento Nós temos que dar uma Iluminada, né? Dar volume no movimento E esfuma, né? Aí tem esse dedo aqui, ó Aqui nós vamos dar a luminosidade também Vou dar um pouquinho aqui também Vocês viram que não precisa deixar muito brancão Vocês viram com o marfim, ó? Talvez outro professor fosse usar branco pra iluminar Quem me conhece sabe que eu não gosto Dificilmente eu vou usar branco Nós vamos chegar Só quando é necessário mesmo Se não eu ilumino com marfim Com geada Com areia Com hortência Verde soft Eu evito muito o branco Eu gosto de branco pra brilho O branco Numa transparência é perfeito Nas outras pinturas já Eu não sou muito chegada Bom Eu acredito que por aqui já tá bom Qualquer coisa que precisar A gente volta E dá o taclareado Agora na varinha Nós vamos pintar ela todinha De Ocre De ocre ouro Bom Já preenchi ela O amarelo ocre Agora nós vamos vir com o caramelo Nós vamos vir aqui E já vamos resfumando E já vamos ver Vamos ver Vamos lá. Vamos lá. Gente, agora eu peguei um pincel de precisão e vou vir com cerâmica, tá? Vamos lá. Olha aqui. Onde nós precisamos de sombra? A gente já vem e já vem fazendo esse... deixando a ranhura da madeira, né? Vamos lá. Aqui eu tô deixando toda a ranhura, ó. Mas eu tenho medo não pode deixar. A madeira é... é cheia de ranhura, né? Agora, gente, a gente já... nem troca de pincel. Já pode pegar o CEP. Não precisa nem lavar nada. Agora nós vamos ver com o CEP. Aqui, ó. Só mais nesse comecinho aqui e aqui, ó. Na varinha, na varinha é só aqui mesmo. Vou colocar aqui também. Só isso. Aí nós já vamos dar profundidade, porque aqui, ó, é sombra. Então, vocês podem já... Em algum lugar, se quiser também, passar um pouquinho de CEP. Então, aqui, ó... Essa área tá bem mais embaixo. Mais esfuma. Aqui. Ó, só nesse comecinho. Não precisa... Não vamos usar tudo com o CEP não, tá? Ó, aqui. Vou marcar essa... Essa curva da mão, ó. Aqui também. Já limpei o pincel. Só uma sujeirinha. Tá de bom tamanho. Acho que não precisa de mais... Escurecer mais que isso, não. Ah, aqui também, ó. Dá uma sujeirinha. Sujadinha. Bem pouco. Esse sujeirinho fica bem... Bem realista, a mão. Agora nós vamos dar volume, né? Iluminar a varinha. Ó, na parte de baixo, nós escurecemos. Então, nós vamos dar uma clareada aqui, ó. Na parte de cima, né? Fazer umas nuances nela. Ó, aqui. Vocês viram que eu tô dando traçado reto. Ó, retinho. Com um pincelzinho de precisão. E aí, já vem aqui também, ó. Porque aqui é a parte de cima dela, que a gente quer mais luminosidade. Deixa eu virar se tá ruim pra mim. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, porque eu tô tendo que virar o contrário, né? Pra não tampar. O certo é deixar o pincel até o pé. Ó, vocês vão passar de fora a fora o marfim. Vai dar um brilho nessa varinha. E aqui, ó. Vocês veem que diferença que dá? Agora eu vou pegar o... Acho que eu vou pegar o areia, gente. Aí vai ser o areia mesmo. Com areia, nós vamos pintar a unha, tá? A unha é muito simples. É só pra encher. Pente a unhinha. E aí? E agora eu vou colocar o marfim, né? Que é mais clarinho. Vamos pintar o marfim daqui pra cá, ó. Pro lado que ele tá virado, pegando qualidade. E aqui, ó. Aqui pra cá. Vou ficar tranquilo que não vai misturar. A cor da unha com a varinha não, tá? Não dá pra separar bem um item do outro. Bom, essa parte já tá pronta. Bom, agora eu vou pegar o sépia. E vai precisar, na boca, um pouquinho mais de profundidade. Nós vamos pegar um pincel pequenininho. É que nós tínhamos dado, mas eu que já dei uma apagada boa. Porque ele já tá mais cedo, ó. Deixa bem esfumaçadinho mesmo, né? Fica bem legal. Peguei um pouquinho do vinho, viu, gente? Vou pôr um pouco aqui. E aqui, eu achei necessidade. Pela coisa, eu dou outra clareadinha. Olha, gente. Eu vou finalizar essa primeira parte desse trabalho. O vídeo já tá ficando meio longuinho, né? Fica muito cansativo quando fica muito longo. E eu não ligo de fazer vídeo longo. Eu gosto de ensinar, tá? Mas eu sei que tem gente que não tem muita paciência, né? Então, eu vou dar por terminada essa primeira parte. E o risco vai estar disponível na minha faixa, na Sony Arts. E no meu grupo Sony Arts Pintura em geral, tá? E, então, bye! Até a próxima parte. Aguardo vocês. Ah, não se esqueça do like e se inscreverem no canal, tá? Fazem esse carinho pra mim. Bye! Bye!